Como se hidratar na corrida usando uma garrafinha, só que flexível! Roda a vinheta que eu vou te mostrar! Fala, corredores! Tudo bem? Bem, dando sequência a nossa série de vídeos de como se hidratar na corrida, hoje eu vou mostrar para vocês, talvez aí poucas pessoas conheçam. Sabia que isso aqui é uma garrafa? Sim, é uma garrafinha flexível! Pois é, meus amigos, essa aqui é da Camelback, mas existem várias marcas no mercado. O que é o diferencial dela? Ela é flexível! A Camelback Quickstow tem capacidade de quase 500ml que você pode colocar tanto água, tanto isotônico para ir para os seus treinos. E pode usar de várias formas. Por exemplo, eu gosto muito de usar a garrafinha usando no bolso da minha bermuda durante os meus treinos. Dá uma olhada aí como é que fica. Pois é, assim eu fico com as mãos liberadas para poder correr e não tem que ficar preocupado com a garrafinha onde eu vou carregar. Colocando no bolso da bermuda, como ela é flexível, fica bem ergonômico na minha perna. Certo? Viu aí? Detalhe dela. Ela tem esse bico aqui, você consegue ver o detalhe aí? Que gira e trava para abrir e para fechar. Você abre para beber e simplesmente, ó, morde e suga a água e pronto. Não vaza. Acabou de beber? Gira e guarda. Outra forma de usar essa garrafinha também, você pode incluir ela na sua mochila de hidratação. Pode ser algo a mais. Vários bolsos que tem nas mochilas, usando uma garrafinha dessa aqui, você consegue fazer a reposição muito mais rápido do que dependendo da sua mochila. Você tirar o reservatório para colocar água numa prova, por exemplo, pode demorar. A capacidade dela é uma capacidade bem interessante. Se você pensar que uma mochila normal, simples de hidratação, ela tem capacidade de 1,5 litro, tem quase 500 ml aqui. Então é 1 terço da mochila. Dá para levar bastante coisa. Dependendo da prova ou do treino, você pode correr só com uma garrafinha dessa aqui. Uma prova pequena de trilha, por exemplo, dá para carregar só ela até 10k. Um treino até 10k também é super tranquilo. Outro diferencial que você pode colocar na sua mochila água e nela isotônico. Apesar de falar que ela tem um isolante, essa parte cinza que você consegue ver, não segura tanto assim não, tá? Mas também eu uso muito colado na pele e o corpo quente rapidamente vai esquentar o que você está carregando aqui dentro. Mas, carregando na mochila pode ser que dê uma segurada. Não fiz esse teste ainda porque a minha mochila que eu usei na camelback não cabia a ela. Inclusive, essa garrafinha veio no kit da camelback mountain race que eu mostrei para vocês aqui recentemente. Uma prova trail aqui no Rio. Bem interessante, né? Pois é, só tem um detalhe. O preço sugerido dela é um pouco salgado. Eu achei alguns sites em torno de R$150 até R$250. Vale o investimento para você ter mais tranquilidade, ter mais conforto, porém é um pouco caro. Eu achei o produto bem interessante. É uma excelente opção para você poder usar nos seus treinos e provas também, inclusive. Pode colocar isotônico aqui e carregar na prova. Muito tranquilo. Por quê? À medida que ele vai esvaziando... É que está cheio de ar. Deixa eu tirar o ar aqui para você poder ver. Você vai colocando e ele vai ficando assim. Ocupa menos espaço, não pesa. Diferente de uma garrafinha rígida. E também ele vem com esse furo aqui para poder lavar e ficar bem fácil. Certo? Tá aí então mais uma opção de como se hidratar na corrida. A garrafinha flexível da Camelback, a Camelback Quick Stow. Mas pode ser qualquer outra garrafinha flexível que vai servir do mesmo jeito. Dependendo aí da quantidade, da capacidade que ela puder carregar. Certo? Viu só? Tá aí então uma possibilidade de como se hidratar na corrida. Não podemos descuidar nunca da hidratação. E mais do que nunca é importante nesse momento mantermos aí a higiene. E a água é sempre importante a gente levar para resfriar o corpo e não dar aquele pau na máquina. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amigo que está buscando aí uma forma de se hidratar com segurança na corrida. Está buscando várias possibilidades. Não quer aí gastar tanto dinheiro. Quer uma possibilidade segura. Tá aí uma excelente opção. Então, dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Mostra produtos do mundo running como esse, por exemplo. Para facilitar a vida de nossos corredores. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com cá. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto, para poder acompanhar suas postagens de foto lá no Instagram. Suas postagens de treino, dá aquele like bacana. E até o próximo vídeo. Valeu!